Hoje eu vim fazer exercício, né? Hoje deu certo, né? Hoje é quarta-feira Então, hoje eu vim fazer um pouco de exercício Eu tô na cadeninha aqui, já tá lá embaixo, gente, ó Ali embaixo, nesse corredorzinho Tô só esperando o marido descer do carro aqui Tá filmando pra vocês, né? Nem vamos tá filmando aqui, que aqui é muito perigoso Muito perigoso mesmo Então bora, né? Treinar E aí, tudo bem com vocês? Acabei de chegar da academia, gente Hoje eu fui malhar, graças a Deus, meu marido me levou pra academia hoje, né? Porque eu dependo dele pra ir pra academia, né, gente? E hoje a gente foi Eu fiz 50 minutos de carte, né? Não, 50 minutos de esteira 20 minutos de bicicleta E 10 minutos de olímpico, tá? Fiz só carte, tá, gente? Super tranquilo, graças a Deus Bom, gente, hoje é sem nenhuma refeição, tá? Hoje é o dia todo sem comida, gente Água, café e chá, tá bom? Você toma o chá que você desejar Eu tô tomando o chá de cavalinha E tomo também o chá de cena, né? Pra me ajudar Ai, gente, desculpa, tá? Acabei de tomar um copo de água Maceta, maceta, maceta Eu tô cheia Bom, gente Então, é isso aí, tá? Firme e forte no nosso desafio Graças a Deus Não desistam, tá? Só se for o último caso mesmo Assim, se você passar mal Sei lá Não estiver mais aguentando mesmo Mas se você aguentar É super tranquilo Eu tô super tranquila Graças a Deus, ó Aqui em casa Todo mundo já almoçou E eu tomei um copo de água Maceta Tô com a barriga aqui Espocando de tanta água Então, beijão pra vocês Se inscreve no canal Curta e compartilha aí Com aquela sua amiga Que precisa de ajuda Pra emagrecer Como eu Como você Tá bom? Beijão e bye Gente Hoje é o nosso terceiro dia, tá? No total vai ser 10 dias aí 5 dias sem comer E 5 dias com uma refeição só Nosso desafio aí De jejum aí Uma benção de Deus, né? Então, vamos lá Beijão Tchau Tchau